Música Bom dia pra você, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. Início das aulas e o Departamento Estadual de Trânsito intensificou as fiscalizações sobre os veículos que fazem o transporte escolar aqui na capital. Foi isso mesmo, o objetivo da fiscalização da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos foi de garantir a segurança de crianças e adolescentes e também de combater o transporte escolar clandestino aqui em Manaus. A fiscalização iniciou nas primeiras horas da manhã e começou em uma das unidades do Colégio da Polícia Militar na Cidade Nova. É importante que os pais saibam identificar quais são os veículos legalizados e autorizados pela SMTU a fazer o transporte escolar dos estudantes aqui na capital. Existe um identificador que é uma faixa na horizontal, na cor amarela, e o letreiro escrito escolar na cor preta ou vice-versa. Além de estar com o motorista no caso, tem que ter a categoria D, ser maior de 21 anos e o veículo ter capacidade para mais de 5 pessoas. A nossa gestão é pautada na austeridade e na fiscalização. Não vamos abrir mão da regularidade, da questão da ilegalidade da relação aos carros. Vamos ser austeros e não vamos deixar circular veículos irregulares. Ao todo, 244 veículos são autorizados pela SMTU a fazerem o transporte de estudantes aqui em Manaus. A fiscalização deve continuar em outras zonas da cidade para inibir esse tipo de crime. Quem for flagrado fazendo o transporte escolar clandestino pode ter o veículo apreendido, além de pagar uma multa de 20 unidades fiscais do município, o que chega a quase 2 mil reais em multa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E no domingo as visitas foram liberadas na unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste. É a primeira vez desde as rebeliões no início do ano. Depois de quase um mês, os familiares puderam matar a saudade dos detentos da unidade prisional do Puraquecuara, no quilômetro 2, no ramal Bela Vista. Teve gente que chegou cedo. Eu vou bem cedo. Hoje vai matar a saudade. Vou. Matar a saudade. Tudo estava bem calmo. A fila chegou até a esquina da unidade. A dona Francisca tem o filho preso há 4 anos. Ela levou comida, refrigerante e também o neto para visitar o pai. E hoje vai ver o filho? Hoje eu vou ver ele, se Deus quiser. Daqui a pouco eu estou chegando lá. É o filhinho dele, ó. Estou levando ele para matar a saudade. O acesso está mais rigoroso. Só entra no presídio quem for cadastrado, 3 pessoas por cada detento. Mas teve gente que reclamou. Sobre o bombom e sobre a comida, né? Porque terça-feira eu vinha, eu voltei com o peixe todo tratado, a galinha toda temperada. Eu voltei para trás. Aqui não teve confusão. A ansiedade era grande. Os parentes dos detentos estavam pacientes. Após o nível de tensão nas unidades desde as rebeliões do dia 1º, a Secretaria de Administração Penitenciária verificou o comportamento e a rotina dos detentos e pôde avaliar que a situação está mais controlada e sem alteração, permitindo que as visitas ocorram normalmente. Tem que ser devagar, né? Está dando muita gente, está chegando muita gente. No sábado, as visitas também foram liberadas nas unidades prisionais da BR-174, que a partir de agora vão ser feitas em um sistema de rodízio. Em cada fim de semana, um pavilhão. E no fim de semana, duas pessoas foram mortas em um acidente de trânsito na BR-319. Eles eram da mesma família. Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, Alisson da Silva dos Santos e o Ítalo Santos, ambos de 19 anos, eles morreram na noite deste sábado, depois de colidirem em uma motocicleta com um poste no ramal do Samaúma, no quilômetro 75 da BR-319, próximo ao município do Careiro. Segundo a família, Alisson tentou desviar de um cavalo e perdeu o controle do veículo. Os dois, que eram primos, moravam no Moazinho, na zona leste de Manaus, e estavam indo para o sítio da família quando sofreram o acidente. O Ítalo ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas morreu a caminho do hospital no Careiro. De acordo com o registro do IML, uma das causas da morte dos primos foi traumatismo crâniano. Eu volto com você no estúdio. E no domingo, uma dupla assaltou uma farmácia, atirou contra um motorista de ônibus e fez uma família refém. Foi na Cidade Nova, Zona Norte. De acordo com a polícia, Jonas Chaves e um adolescente tinham acabado de assaltar uma drogaria. Durante a ação, eles tentaram fuga em um ônibus da linha 418 e eram perseguidos por uma multidão armada com facas e pedaços de paus. Os bandidos atiraram contra o grupo e atingiram o motorista Carlos César Correia, que estava em uma motocicleta. Depois disso, eles invadiram a casa de uma idosa próxima ao local e mantiveram ela e a família como reféns por cerca de meia hora. Mesmo com medo, a idosa, identificada como Wanda, negociou com os bandidos e conseguiu convencê-los a se entregar para a polícia. A gente muda de assunto para a alegria de adultos e crianças. Um shopping da Zona Oeste de Manaus abriu uma pista de patinação com os modelos que fizeram sucesso nos anos 80. Aqui, a criançada passa por um circuito de missões. Os pequenos visitam a torre do quartel-general, ajudam os cães, separam o lixo corretamente, apagam incêndio de prédio e muitas outras atividades. Mas o que chama a atenção de todos é ele, o patinche. Esses dois irmãos já estão pela segunda vez curtindo a pista montada no shopping. O lazer para eles é gratificante e o paizão fica babando vendo os pequenos. Eu adoro, é como se eu estivesse livre, correndo pelo campo. Já tinha andado antes? Já, já. Eu comecei pequena, quando eu, no apartamento, eu aprendi. Aí hoje, sempre que dá, abre. É. A segunda vez aqui, eu estou adorando, eu estou aprendendo mais rápido. Eu acho bem legal, pelo menos eles não ficam em casa vendo videogame e o tempo inteiro na televisão. Então a gente procura estimular eles para fazer um esporte fora de casa. Já a Sofia prefere a natação, mas ela também veio dar uma conferida e patinar nesse grande piso emborrachado. A mãe dela acha importante incentivar a filha. Eu acho que é uma forma de incentivar nossos adolescentes, nossas crianças, a um pouco de patinação. E não é que ela se divertiu? Entretenimento para toda a família. Lazer é o que se vê aqui. Na época de férias, a gente tem que brincar. E nada melhor do que uma brincadeira física, né? Sair do videogame, sair da toca, sair do eletrônico e brincar um pouquinho, botar musculatura para exercitar. Faz parte do bom desenvolvimento físico do ser humano, né? Antigamente, como você falou, era feito em praças, né? Que a gente não tinha tanto espaço fechado. Nós hoje estamos trazendo ao shopping, para que essas crianças de hoje possam ter novamente essa sensação de que nós antigamente tivemos. Para quem quiser conferir e dar uma patinada, a piso é liberada todos os dias, de 10 da manhã às 10 da noite. E num domingo, a partir das 2 da tarde. O valor é de 20 reais. Agora a gente fala de esporte. Ontem foi a primeira partida da final do Campeonato Amazonense Juvenil. Manaus Futebol Clube goleou Sul América. As duas equipes começaram se estudando. O campo molhado atrapalhou os times no primeiro tempo, com muitos erros de passe e falta de criatividade. As alternativas eram as apostas nas bolas paradas. Pedrinho do Sul América deixou o Senna de cara para o gol, que não desperdiçou. 1 a 0. O Manaus teve que correr atrás do prejuízo. Na disputa de bola, Ciro foi lá e empatou o jogo. Manaus 1 e Sul América 1. Fim do primeiro tempo. Tudo igual. O segundo tempo começou movimentado. Sem dificuldades, Thiago do Manaus aproveitou o vacilo do goleiro do Sula e desempatou. Em meio a tanto sufoco, Sula vacila de novo. E é pênalti. Paulo Henrique marcou, foi lá e goleou. Manaus 3, Sul América 1. E o Manaus estava embalado. Ele de novo. Thiago recebeu a bola e marcou o quarto gol. Mas não parou por aí. Em uma jogada ensaiada, Cadu fez o quinto gol do Manaus. Mesmo com a goleada, o Sul América não desistiu e partiu para cima. Nesse lance, a bola bateu na trave. Final de jogo, Manaus 5 e Sul América 1. Conseguimos fazer um placar que nós não podemos nos acomodar. Ainda temos mais um jogo. Essa aqui foi a primeira metade da final. E quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai tentar coroar esse bom jogo que fizemos hoje e levantar esse título inédito do juvenil do Manaus. De início, o Sul América deu bastante dificuldade para a gente. Conseguiu abrir o placar. Mas nosso time estava melhor. A gente tomou o golo de bobeira e conseguimos empatar logo em seguida. E depois conseguimos virar o jogo e com tranquilidade ampliar o placar. Os dois times voltam a jogar na quarta. Para passar na frente do Manaus, Sul América tem que vencer de 6 a 5. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho